E aí galera, beleza? Bem-vindos em PatacadaNave, muito bem gente, vamos continuando aqui com a gameplay de Tiles of Eternia. No vídeo de hoje vamos continuar com os vídeos extras com a Inside Quest, eu vou fazer mais uma nesse vídeo aqui. Vocês se lembram no vídeo passado que eu falei pra vocês guardarem a localização 1510, beleza? Se você vier um pouco mais pra frente, em 5 de latitude e onde de latitude, isso pode ser para como entrada galera. Aqui não dá para entrar com o Van Eltia, mas se você usar o iFish, você consegue entrar, beleza? Aí temos aqui a Shadow Cave galera, que será que lugar é esse? Vamos descobrir. E aí tá aí o Reed andando, ele tremeu agora, sentiu um calafrio, ele tá falando que tá frio aqui. Mas aí é merda de falar que Celeste é sempre frio, e que aqui abaixo do mar também não tem muita luz solar, mas aí o Reed tá falando que é o tipo de frio que dá arrepio na espinha galera. Então, ele tá morrendo de medo nesse local aqui, ele sentiu um arrepio e tá com medo. Então, muito bem né, vamos explorar esse local aqui. Que cheirá que é essa Shadow Cave aqui galera? Bem, é óbvio que eu vou dizer pra vocês agora que tipo de caverna é essa. Essa caverna aqui é onde a gente encontra o Kramer Regente de Celeste, Shadow galera, exatamente isso. A gente vai adquirir o Shadow nesse vídeo aqui galera, o Kramer Regente de Celeste. Não é pouca coisa não galera, e aqui é o local onde ele fica. Então, muito bem, essa Dungleon aqui não é difícil não, ela é bem fácil, beleza? E a Culta também. Nessa primeira parte aqui você não precisa usar... Rolibodo porque as batalhas vão não só rando, beleza? Você toca no inimigo, aí a batalha começa, beleza? Beleza, tenta derrotar esses Mega Death aqui primeiros, que eles são perigosos, beleza? Beleza, eles tem magias fortes. Tá, deixa eu só terminar essa batalha aqui, beleza, terminou. Tá, eu explicando de novo aqui os inimigos da Daryl. Os inimigos, eles são fáceis de derrotar, mas tem magias fortes, beleza? Aí você tem que ficar atentos a isso. Mas não vai ser nada demais não, eles tem Dark Force, eles tem Explode, esse tipo de coisa. Eu vou enfrentar a batalha porque eu quero pegar nível aqui, beleza? Ah, tá de sacanagem que eu errei o bicho. Pronto, morreu. Tá, beleza. É só você derrotar os inimigos rápidos aqui que você não vai ter problema. Tá, deixa eu me ver aqui. É, eu tava indo pro caminho certo, mas vamos pegar um baú primeiro. Aqui temos um Drain Charm, que é um acessório pra se equipar em qualquer personagem. Então, vamos ver aqui. Tá, previne infirmities, including declining, accuracy, defense, and spell casting. Tá, acho que esses estáticos negativos de infirmity é você reduzir status de personagem. Aí, ele previne contra redução de precisão, defesa e de uso de magia. Então, tá bom. Vem aqui, que eu quero te enfrentar. Você pode estar me perguntando agora, por que é que eu quero enfrentar essas batalhas? Sabe por quê? Eu vou explicar depois de enfrentar isso aqui. Tá, beleza. Por que então eu tô enfrentando essas batalhas? Eu quero subir o nível de chute e de soco da fara neste vídeo aqui, beleza? Só falta um nível de soco e um nível de chute para eu conseguir os dois no máximo e ganhar a última técnica da fara, beleza? Então, inimigos aqui. Os Megadeth, eles têm Dark Force e Explode, que são duas magias poderosas. Aqueles... Aqueles outros lá pretos, vocês viram lá, tem Freezy Lance. Eles têm magias poderosas, mas morrem fácil. Então, vocês têm que tomar só cuidado com isso. Se você estiver no mesmo nível que eu, você vai passar dessa área aqui sem problemas, beleza? St. Hilbert é um equipamento para o Reed, é uma arma. Deixa eu ver aqui... Deixa eu passei, acho que não... Passei sim, é mais aqui para cima, aqui. Ela é bem interessante, reduz muito a Curace, não é de elemento nenhum, mas fique com a Excalibur equipada, porque os inimigos aqui são na sua maioria do elemento das trevas, beleza? Beleza, meu Fult já está no nível máximo. Deixa eu ver aqui, Status, Farah. Ali, o Kick está no máximo, só falta agora o Punch ficar no máximo, beleza? Por isso que eu estou enfrentando essas batalhas aqui. O vídeo não vai ser muito longo, não, então dá para enfrentar a batalha aqui numa boa. Pegamos aqui o equipamento para o Kill. Agora, esse Holy Ciclid aqui, muito bem. Beleza, aqui temos flag armas, dá uma arma para Farah. Eu vou equipá-la, mas tem um inimigo aqui que é do elemento fogo, mas é só um, que é resistente a fogo. Então, quando você for enfrentar esse... Ah, droga. Tá, quando você for enfrentar esse inimigo, que é uma bola de fogo, com um monte de bola de fogo que tem aqui, desequipe essa arma. Beleza, não vou fazer isso porque não vai ser necessário para mim, mas você faça isso. Tá, uma coisa muito boa desse local também é que a experiência que os inimigos dão é muito, muito boa. Então, se você quiser treinar aqui, prene. E eu também incentivo a você fazer isso. Ah, beleza, vamos pegar aqui o Skelly Robe, vamos equipar essa aqui no maxi. Não, esse local aqui não é complicado, facinho. Os inimigos são poderosos, mas são derrotados fácil, tipo se você estiver no nível alto. Bom para treinar, aproveite esse local aqui, beleza. E eu vou aproveitar essa batalha aqui também. Deixa eu usar aqui primeiro... Tá, beleza. Agora... Cadê? Ó, de gel. Tá, já podemos ir para... Segunda parte. Não, segunda parte ainda não. Lá vai estar... Tá, beleza. Vamos ver se é aqui. Tá, nessa parte aqui as batalhas randômicas voltam, beleza. Mas como é uma área bem rápida, não precisa usar Holy Bottle aqui não, beleza. Então, bora seguindo aqui. A gente vai primeiro... Vamos fazer... Vamos fazer... Death Glossom... Triple Glossom... Voltando... A gente vai primeiro nessas duas entradas à direita e à esquerda antes de ir no meio, beleza. Vamos ter uma coisa para fazer aqui. Entre aqui... E enfrente a essa batalha. Vamos fazer... Death Glossom... Triple Glossom... Jesus... Esse Metallic Core é aí que é resistente a fogo, beleza. E quando você for enfrentar ele, vocês desequipem... A arma de fogo que você aqui parou na farra, beleza. Sem problemas. Beleza, aí quando você enfrenta um inimigo, vai ficando mais escuro, beleza. Aí quando ficar totalmente escuro, o Shadow vai aparecer, beleza. Vamos fazer... Outra batalha nova... Toma! A Faga quando ela pega as skills boas dela, ela vem com uma monstruosidade, galera. Podem ter certeza. Tá, bora enfrentar mais essa batalha aqui. Beleza, eu já até subi de nível com o Max aqui, como vocês estão vendo agora. Eu já estou quase subindo com a Mered, com a Faga e acredito que... Com o Kyo e a Chat também, beleza. Esse jogo aqui tem um sistema de subir de nível muito interessante que eu vou explicar depois, beleza. Beleza? Para que segui nessa Dungeon aqui. Vamos fazer isso! Outro inimigo novo! Outro inimigo novo! Outro inimigo novo! Triple Blossom! Sonic! Sonic! Isso é tão chato porque atira um laser! Filhos de uma ego! Go! Triple Blossom! Desi! Glossom! Chee! Toma! 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 Já peguei nível com mais de dois personagens aqui. Daqui a pouco o Reed sobe de nível. Tá, beleza. Entrar aqui. Beleza. O Reed agora subiu de nível também. E depois da batalha contra o Shadow eu acredito que a gente vai dele deve subir mais um nível ainda, galera. Que a batalha contra o Shadow dá uma boa experiência. Beleza. Agora vou ficar um pouco mais escuro. Ótimo. O que está faltando aqui em cima agora. Esse vai ser o último. Bora! Beleza. Agora vai ficar escuridão total. Aí dentro dessa... Desse baúzinho aqui. Temos mais uma Lens. Lens número 49. Essa aqui não dá para perder. Não é? Agora é só voltar para o começo. Beleza. E entrar nessa área aqui mais antes. Vou usar meus itens aqui. Orange gel. Tá... Vou usar aqui a skill da Merid de cura. Heel. 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 Beleza. E bora. Tá. O que o curioso como é vai tentar checar o local lá né. Mas está muito escuro e ele pode acabar caindo. Tá. Agora ele está ouvindo. Está ouvindo não. Está estimando como deve ser o fundo lá. Tá. Heel. 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 Oh, hi. Heel. É, a última vez que a gente nos vimos foi lá nas ruínas de Volt, e ele nos deu a arma que vamos usá-lo para derrotá-lo. Maravilha, hein? Melhor impossível. Sim, ele é o grande Greymo Shadow, regente de Celestia. Sim, nós queremos sua ajuda, meu filho, por isso estamos te perturbando aqui. Sim, ele vai querer testar nossa força, é claro, como ele falou agora. Então bora. Muito bem, então esse aqui é o Shadow. Não é uma batalha muito difícil não, mas tem umas coisas que vocês têm que considerar, beleza? É só você ficar usando tudo quanto é skill no Shadow, beleza? Que ele não vai ser muito problema não. Se você tentar ficar atacando o Shadow normalmente, tentar correr para cima dele, ele vai ficar te repelindo, beleza? Ataque o Shadow e deixe aquelas Empty Dolls de lado, beleza? Que aquelas Empty Dolls só vão servir para te distrair do verdadeiro alvo, beleza? Se você tiver Excalibur do Luigi equipada, a batalha vai ser fácil. Se você tiver no meu nível, também vai ser ridiculamente fácil. Vocês estão vendo? Ele tem 100.000 de HP. Faz aí, ó. Toma! Ah, fala sempre que eu errei isso. Toma! Tá, eu errei aqui. Ele está descendo o pãozinho comigo, ele não está usando para tentar usar magia em nada? Ah, ele tentou usar agora, mas eu o impedi. Ele tentou usar magia de novo, só que eu o impedi. Hmm... Ah! Ah! O que está fazendo aí, Edu? Esquece esses bonecos aí. E agora, Hans. Abre o enfundo! Ah, doce! Ah, doce! Ah, doce! Ah, doce! Ah, doce! que eu estou atacando, para eles pararem de atacar essas bonecas, mas não vai ser necessário. Pronto, foi-se. Subi de nível, meu soco subiu e eu consegui a última skill maravilha, como planejado. Beleza! Beleza, agora conseguimos a cooperação do Shadow, vou colocar ele na Quimocad e da Merid. E lá ele vai ficar, beleza? Maravilha, conseguimos aqui a cooperação do grande Quimocad, o regente de Celestia, não é pouca coisa não. Maravilha, agora a gente pode sair daqui. E é claro, darei uma olhada nessa skill da Pharah aqui. Vamos colocar no local dessa Triple Blossom aqui. Fatal Fury, a última skill da Pharah, e é poderosa. A gente também ganhou um título agora, é status, acho que é isso mesmo. Quando você ganha todas as skills de um personagem, você também desbloqueia um título. Beleza, e eu tenho então aqui, eu tenho aqui a Ultimate Beauty com a Pharah agora. Agora tudo que eu preciso fazer é usar essa skill aqui. Mais algumas vezes eu vou poder fazer tudo que a Pharah pode fazer. Beleza, beleza? Então, bora agora meter o pé daqui. E eu esqueci de dar Fringe, né? Porque se não esquecesse, não ia ser eu. E muito bem, pegamos Dark Force aqui, que é a skill que o Shadow começa. Beleza. Vou mostrar que Faita foi pra vocês, ó. Toma, 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 toma. A skill muito boa, com certeza. E é claro, essa batalha eu não acelerei, pra vocês verem a skill em ação. Bem, agora eu vou tentar desviar de algumas batalhas aqui. Já fiz tudo que eu queria, não preciso ficar lutando direto agora não, né? Vamos meter o pé daqui agora. Tá, eu consigo desviar desse cara aqui. Consigo, maravilha! Desse aqui eu acho que eu não vou conseguir. É, esse aqui não vai, não vai rolar. Uma coisa que eu percebi agora, que essa arma que eu equipei na Fara, essa Flare Arms aqui, ela manda algumas vezes Faire Fireball de skill ainda. Interessante, muito interessante. Tá, eu consigo desviar dessa batalha? Não sei. Consigo, maravilha! Podemos então ralar daqui. E é isso aí galera, esse vídeo então, já terminando por aqui. Eu obviamente vou aproveitar essa área pra treinar. Eu vou ver se eu treino até o nível 75, ou até o 70, se eu estiver empolgado, beleza? Mas até o 65, eu devo ir com certeza. Então, muito bem gente, é isso aí. Esse vídeo então já terminando por aqui. Até breve!